Ô, não dá mais não, ô, já gastei todos os meus xingamentos Os caras até comentaram lá Não, pô, o carioca sabe xingar Mano, já gastou todos os xingamentos, pô, não tem mais o que inventar, pô Não tem mais o que inventar Os caras não tem vergonha na cara, rapaziada Os caras não tem, entendeu? Sabe o que que eles fizeram agora? Eles nem foram dar entrevista, pô Vão viajar direto pro Bragantino Eu não vou falar o que eu queria que acontecesse, não, entendeu? Porque eu já falei aqui no bastidor Mas se eu falar, é capaz de cair a live Tem um processo, então... É... Eles são um bando de vagabundo, cara Não tem frouxo, entendeu? Marçal, a Fúria foi lá cobrar o Marçal Marçal chorou, falou pelo título Tá aí, ó, tá aí, ó Vem com o Marçal, né, mano? Entrou no segundo tempo, não tem nem o que cobrar do cara É... Tropa, não tem mais o que fazer não, rapaziada O Botafogo entregou esse título lá na derrota pro Palmeiras O Botafogo entregou esse título Quando o Botafogo faz uma campanha de 18º Acho que é 18º, 17º Já deve estar em 19º, pô, no retorno Entendeu? É, cara, é... O Botafogo, cara, foge dos padrões Foge Mas negativamente Ele foge dos padrões Ele vai ser o primeiro time que fez a melhor campanha Da história do... Do campeonato brasileiro No primeiro turno E conseguiu fazer a pior do segundo turno Cara, é só o Botafogo mesmo Só esse time desgraçado, entendeu? Esse time desgraçado Que, ó... Torcida não merece, não Torcida do Botafogo Não tem um... Não tem um torcedor ruim do Botafogo Não existe Não existe Torcida do Botafogo de melhor qualidade Mas... Eu encerro e até comento aqui A vida é assim, ó... Vive na balança Entendeu? É o Botafogo de derrota Vive de derrotas Mas aí, galera Pensa que você vai se dar bem em outra hora da tua vida Futebol, irmão Esquece Tenta torcer pra hipismo Natação Voleibol Entendeu? Pega um time da tua região aí Esses times de torcida, né? De... De... Cidade, né? Vai torcer É... Ciclismo Sei lá Vai levar teu filho na... Na natação lá Ver se ele se torna um nadador Que, irmão Futebol Não é pro Botafogo Botafogo e futebol Não cabem na mesma frase Sérgio Não tem mais o que desabafar não, mano Tem mais o que desabafar não Do jogo Você quer falar do jogo? Ah, eu queria falar também do jogo Mas assim Teve um vídeo antes aí Que nós fizemos Nós fizemos vários vídeos, né? Depois da derrota do Palmeiras E teve alguns torcedores do Botafogo Simplesmente falando que nós éramos Ingratos Cara, não é ser ingrato não Teve um que falou assim Vocês são ingratos Se o Botafogo tá fazendo a melhor campanha Da história de pontos de corrida Não se tirou isso, cara Caramba, não se tirou isso O Botafogo já era pra ter... Meu Deus do céu Eu gosto nem de falar aqui Foi o que o Lucas falou Acabou o jogo ali A torcida ainda tava querendo cantar Lá pros 30 e poucos minutos Já era pra ter feito ali um... Estardalhaço, pô Já era pra ter protestado Caramba Nós falamos aqui Assim que acabou o jogo Tem que tirar o Lúcio Flávio Não é o único culpado, não é Mas tinha que tirar ele Aí fizeram reunião pra deixar o Lúcio Flávio aí O Botafogo não tem mais aqui, ó O mental acabou, pô O Vasco jogou contra o Botafogo O Vasco fez 1x0 e segurou o placar, irmão Vários times aí fracos Consegue fazer 1x0 e segurar O Botafogo consegue tomar 3 gols diretos no segundo tempo 4 gols do Palmeiras Pô, toda vez é isso, cara Caramba Será que esse pessoal da SAF Não entende que futebol não é só número, não? Não é só exata, não? Tem a parte psicológica também Tem coisa que não se explica Ainda mais no clube é amaldiçoado igual o Botafogo, pô O Botafogo é amaldiçoado Eu já falei isso aqui várias vezes O Benfica não é amaldiçoado lá na Europa? Depois que o cara saiu e falou que o Benfica nunca mais ia ganhar título europeu O Benfica perdeu 8 finais de competições europeias O Botafogo é a mesma coisa O Botafogo é amaldiçoado e não ganha nenhum título nacional mais, pô Então tem que ter um trabalho ali, pô Tem que trazer gente com trabalho mental, vencedor Não dá pra deixar o Lúcio Flávio Aí agora estão colocando, vários tweeteiros aí estão colocando Ah, o maior perdedor da história do Botafogo não é não O Lúcio Flávio não é o maior perdedor da história do Botafogo não, pô Tem vários outros aí que pipocaram Não tem como fazer uma covardia dessa e botar só na conta do cara não, pô Tá todo mundo no barco Tá todo mundo no barco Antes do Lúcio Flávio chegar Esse mesmo grupo de jogador pipoqueiro já tava perdendo as partidas Empatando pra Goiás Empatando com o Atlético Paranaense Tomando virada de Flamengo Virada não, perdendo pra Flamengo em casa Já tava pipocando, pô Agora vai botar na conta do cara que chegou no final da competição Que os próprios jogadores pediram Não é culpa só do Lúcio Flávio não, pô É culpa de todo mundo que tá aí Então assim, cara É desanimador, é revoltante Hoje a realidade do Botafogo Com a realidade do Botafogo hoje no Brasileirão Pré-Libertadores O Botafogo hoje disputa a Pré-Libertadores E olha que a tabela do Botafogo é favorável, tá? Ainda é Mas pensa Pega o Bragantino agora que é confronto direto Beleza, fora de casa Vamos pegar três da zona de rebaixamento Coritiba, Cruzeiro e Santos E depois termina com o Internacional Porra Mas você acredita que vai fazer um... Eu não acredito que faça um ponto nesse... Em todos esses jogos Vai ser pior do que quando foi em 2011 com o Jorge Santana e 2017 com o Jair Ventura Vai ser pior Se não tiver uma loucura ali naquele clube Alguma coisa tem que acontecer Tem que acontecer Alguma coisa, irmão Meu irmão, chama o Vic Vanilla Do... Lá da... Sei lá, daquela religião dele lá Acho que é da Ubanda Chama o Edir Macedo Chama o do chapelão lá que pede dinheiro Qual o nome daquele chapelão que pede dinheiro? Chama o Joma Chama o Joma Chama o Silas Malafaia Meu irmão, pega aquele clube ali Ora Joga sal grosso Leva a Bíblia Faz trabalho ali Ponto de Macumba Alguma coisa tem que fazer, cara Alguma coisa tem que fazer naquele clube Aquele clube tá amaldiçoado O Botafogo tá amaldiçoado, pô Não existe Não, tem que ter exorcismo ali, irmão Tem que ter exorcismo... Ali tá amaldiçoado Tô brincando, tô falando sério Aquele clube ali não tem explicação do que acontece, pô Na Bíblia fala, né Que teve uma vez lá que o povo de Israel foi guerrear Acho que deu sete voltas em... Numa cidade lá E os muros caíram Meu irmão, tem que pegar o Botafogo lá Dá 49 voltas em general severiano, pô E botar evangélico, católico Religião de matriz africana Ateu Todo mundo junto Alguma coisa tem ali, pô O clube tá amaldiçoado Caraca, não tem explicação Se você for parar pra ver Não tem explicação O que tá acontecendo com o Botafogo E é com requinte de crueldade É com requinte de crueldade, pô Isso é verdade Podia perder pra Palmeiras e Grêmio Mas não O time vai lá Abre vantagem Joga bem Faz os gols Aí toma sequência de gol do nada, pô Quanto o Palmeiras O pênalti ali Pra mim era o pênalti do campeonato Aos 38 do segundo tempo Chiquinho me perde Hoje Toma dois gols do Soares em cinco minutos Se perdesse de 1x0 pra esses times Exato, pô Se perdesse de 1x0 pra esses times A torcida tá feliz Porque tá em primeiro E tá lutando Tá lutando Mas cara, não tem explicação, irmão Não tem Cara, não tem explicação Tática Nada Não tem explicação, irmão O Botafogo Era um time Até Tomar o segundo gol Do Soares Depois Acabou o Botafogo, cara Acabou Não teve um time em campo Eu tô cansado de falar de jogador Individualmente, irmão Porque não dá Tem uns caras que a gente já criticou Entendeu? O Di Plácido, irmão Não existe aquele cara Não existe Não existe O Cuesta Caraca, Cuesta Pô, você foi um zagueirão no primeiro turno, irmão Como é que você conhece o Soares Um cara cascudo, irmão Você sabe como é que o Soares é Ou os molhos que você deu Lucas Pé Você tá sendo convocado, irmão Você não abafou uma bola O primeiro gol do cara Você Você Posicionar totalmente errado Pô, que isso, irmão Vocês não treinam não, mano Caraca Eu falei aqui Eu falei aqui na semana passada Sei lá, a última vez que a gente veio aqui Porra, cara O problema do Botafogo Nitidamente é psicológico Todo mundo tá vendo, porra E cadê? Ninguém explora Não explora nada Ninguém fala nada Você tá tendo um trabalho psicológico Se os caras Porra, tão no psicólogo Tô levou alguém lá Porra, cara O que aconteceu hoje foi Cara, é É muito Sofrimento Vocês fazerem isso com a torcida do Botafogo É muito cruel, mano É muito cruel Não existe Eu vou falar uma parada aqui Como eu já falei no outro A gente vai estar diante A gente tá vendo agora O que vocês estão vendo aí, galera Todo mundo A gente gosta dessa situação Pode zoar, gente Tamo diante do maior declínio Da história do Botafogo Vocês não queriam que o Botafogo Falaram que o Botafogo acabar No passado? Ah, o Botafogo vai acabar sem SAF Tá acabando agora O Botafogo vai acabar com a SAF Botafogo tá acabando agora O Botafogo vai acabar com a SAF Cara, não tem reversão O que vai acontecer Esse título aí não tem reversão Não tem Não tem Nós já vivemos rebaixamento Três vezes rebaixamento Pô, teve uma época que Antes do Anderson Moreira chegar Nós estávamos ali quase na zona De rebaixamento da Série B E ir pra Série C Nada se compara Ao que tá acontecendo hoje O Botafogo acaba Esse ano Acabar esse ano Em 2023 o Botafogo acaba Ah, você é maluco? Você vai deixar de acompanhar? Meu irmão, honestamente Comprar camisa aí pra estádio Acabou, pô Sabe por que acaba? Acabou, pô Porque o Botafogo é SAF O Botafogo precisa da torcida Esse ano o Botafogo faturou bem Porque a torcida comprou boné Comprou roupa Foi no estádio Teve convocação de atleta Ano que vem Pode ir pra Libertadores Pode ir pra quem for Só vai As torcedoras organizadas E aquele cara que Ah, hoje não tem nada pra fazer Vou lá no Newton Santos Ninguém vai se dedicar não, rapaz Não adianta Vai se dedicar pra quê? Pra chegar no último jogo Pipocar, pô? Cara, não tem esperança de título Não tem esperança de título O Botafogo não tem esperança de título O que esses caras estão fazendo O Botafogo é pra acabar com a esperança O torcedor não aguenta mais, cara Não vai viver mais com esperança Quando o Botafogo tomou 3x3 Eu falei Pô, vai tranquilo Vai virar, pô Vai virar, pô Era questão de tempo, cara Não tem mais confiança, irmão A gente já não tinha confiança Os caras terminaram de afundar Nossa confiança, pô Terminaram Entendeu? Ó É a gente tá adiante, cara O maior declínio da história Não é Eu não falo isso Pra Mais o personagem aqui da live, não, cara Falou isso que deu no meu coração Porque eu sou botafoguense Acompanho o Botafogo Minha família nem é botafoguense Meu pai era flamenguista Meu irmão flamenguista Só minha mãe que era botafoguense Eu acompanho o Botafogo desde moleque O estádio sozinho desde moleque A gente tá diante do maior declínio da história do clube O Sérgio também vai O estádio desde moleque Diante, pô Não tem mais força Torcedor botafoguense Não vai ter mais força pra Não, não tem, pô Acabou E olha que a gente tem 28 anos de idade Acabou, esquece, esquece A molecada de 14, 15 anos Vai trocar de time, pô Vai pular Vai pular, meu irmão Honestamente, vai acontecer Foi o que o Lucas falou A maioria dos podcasts aqui é no personagem Mas alguns é falando com tristeza mesmo, pô Esse ano vários jogos eu fui O último jogo contra o Fluminense no Maracanã Eu estive lá Gosto de ir Gosto de comprar o acessório do clube Viver o clube Mas, irmão, não dá, honestamente Não tem como, pô Não tem como nem Chegar no próximo ano O diretor O treinador O próprio John Testo Cobrar a presença do torcedor Que não tem como mais, irmão Não tem como mais Início do campeonato Ficavam, né, só os 20 mil Só os 20 mil O torcedor foi lá Se animou Décimo primeiro jogo seguido Que o Botafogo esgota os seus ingressos Mas pra quê, cara? Pra ser humilhado? Você imagina igual a gente aqui Da Baixada Fluminense No cu da Baixada Fluminense Aí sai de São Januário agora Sairia agora Quase 10 horas da noite Pra chegar em casa Sei lá, 11 e pouca Meia noite Pra quê? Pra trabalhar no outro dia Pra trabalhar no outro dia 5 e pouca da manhã 6 horas da manhã Pra ser humilhado Não adianta, cara Não tem ânimo mais, irmão Você faz o esforço Quando tu sabe que o teu time Vai competir O Botafogo não tá mais competindo, cara Tá entregue É questão de tempo Ah, o Botafogo ainda é líder Domingo, cara Honestamente Acabou, pô É questão de tempo, cara Porque teve muita gordura E outra coisa Teve muita gordura E os times que estão abaixo, cara Tá naquele jogo de empurra Pra ver quem vai ganhar Tá naquele jogo de empurra, pô Flamengo ganha Toma duas porradas Ganha uma agora Torcida do Flamengo Que fala que vai ser campeã Mas levou duas porradas Pra Grêmio e Santos O Palmeiras Fez quatro vitórias seguidas E levou uma porrada bonita Pro Flamengo no Maracanã O Grêmio Tá ali O segundo colocado Mas o Grêmio é uma das zagas Mais vazadas do campeonato brasileiro Então quer dizer Tá um jogo de empurra, pô O Bragantino Tinha tudo pra ser líder Ontem contra o São Paulo Tudo bem que o jogo Foi no Monumbi Mas o São Paulo Nem tava ligando mais Pra competição Perdeu Então assim Tá um jogo de empurra Por isso que o Botafogo Tá na primeira posição, galera